Eu acho que o desafio, a grande transformação que eu sinto é que eu busco soluções agora, tanto na pesquisa quanto na academia, lecionando. Com o desafio e com o conjunto de ferramentas que a gente aprendeu, foi possível pensar de outra maneira, como colocar um produto no mercado e orientado para o benefício da sociedade. Mudou bastante a minha visão, abriu o horizonte no sentido de planejamento. Hoje eu me sinto mais preparada para conseguir fazer um plano de negócio, para conseguir propor um projeto. Para mim foi uma coisa assim que, foi como se eu dissesse assim, pronto, é isso que eu quero para a minha vida, é isso aí que eu quero seguir. Para mim foi muito importante, me ajudou a tomar decisão para a minha carreira dali em diante. Para mim foi muito importante, me ajudou a tomar decisão para a minha carreira dali em diante. Para mim foi muito importante, me ajudou a tomar decisão para a minha carreira dali em diante. Para mim foi muito importante, me ajudou a tomar decisão para a minha carreira dali em diante.